Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui com a 50PB560B Estamos aqui com esse televisor medindo 219V Estamos também já substituindo esse capacitor que está em curto Automaticamente os dois diodos lá também estão em curto DD552 e Q555 Q552 são os transistores que dão pau depois que esse capacitor entre em curto Mal o valor? 22V Ele queima, logo esse regulador também queima, ok? Conseguiu resolver aqui? Tranquilo Mas se não foi aqui e você não achou nem um curto, nada Vem nesses dois transistinhos aqui que ele também para totalmente Se esse aqui estiver sem ancilar, a placa não funciona, tá bom? Pessoal, está aí a TV, graças a Deus já reparada Curte e compartilhe